Ele prometeu regressar, naquele tempo meu povo conhecerá meu nome, porque eu mesmo que falo estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito, os que olharam a ele não serão envergonhados, logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. O tema de hoje é uma forma de ensino. Uma forma de ensino. E vamos usar o texto, segunda carta de Timóteo, 4, verso 13. Vamos ler bem esse verso, porque daí depende de tudo que vamos falar. Porque essa forma é um mistério. E essa forma te coloca na letra ou em vida. Ou te leva ao velho pacto, se mudas a forma, ou te leva ao novo pacto. Ou te mata, ou te dá vida, se mudar a forma. Por isso é que disse, retém. De fato, não reter essa forma, o próximo verso diz, Todos os da Ásia me abandonaram, porque fizeram uma pequena mudança na forma. A forma. Então, Paulo diz, retém a forma das sãs palavras. Diz, as sãs palavras. Quer dizer que há palavras que não são sãs, há palavras que enfermam. Por exemplo, uma vez Jesus disse, Em meu nome expulsarão demônios. Isso é sã ou era sã antes da cruz. Mas ao ser destruído na cruz, se você segue expulsando demônios, já não é sã. E todos os ministérios expulsam demônios, exorcitam. Já viu até filmes sobre isso, não? O exorcismo. Isso não é sã, porque isso confunde a mente. Então, tem que reter, tem que saber reter as sãs palavras. Agora, voltemos ao telão, por favor. Diz, retém a forma das sãs palavras, que de mim, tem que saber de quem é, de Paulo. Ele disse, ele não disse de nós, porque havia somente um que tinha essa forma. Ele não disse dos demais apóstolos. Bom, não pode nem utilizar seus próprios discípulos, nem a Timóteo, porque isso era exclusivo. Porque essa forma só é revelada a uma só pessoa. Não pode se dar a duas pessoas, porque então seriam duas formas. Uma trombeta, não pode haver duas trombetas. Porque senão muda a mensagem. Então, diz que de mim, que de mim ouviste, a fé vem pelo quê? Não pelo ler, tem que ouvir. Lendo, você não chega à forma, é ouvindo. Porque a fé vem pelo ouvir. Por isso, é que por dois mil anos, as pessoas liam aquilo que eu explico, mas não podiam entender, porque isso tem que ser ouvido e não lido. Você lê para verificar se aquilo que você ouviu está correto. Mas a fé não vem pelo ler, é pelo ouvir. Então, diz, na fé e amor, que é em Cristo Jesus. Agora, essa forma é um mistério, por exemplo, se buscamos rapidinho, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 6 e 7, diz assim, No entanto, pode olhar para o telão, aqueles que não tiverem Bíblia. No entanto, falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade. E sabedoria não deste século. Essa sabedoria é a forma. Nem dos príncipes deste século, que perece. Verso 7. Ou seja, a forma de ensino é um mistério, a sabedoria oculta. Essa forma estava oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para nossa glória. Quer dizer que essa forma retém a forma. É bem importante. Porque, veja, essa forma é uma doutrina. Romanos 6, 17. Veja o que diz Romanos 6, 17. Vamos ler para que confirmes o que estás ouvindo, porque é a fé pelo ouvir. Então, eu primeiro te falo e logo te mostro biblicamente para mostrar que aquilo que estamos falando tem veracidade. Diz, graças a Deus, ainda que eres escravo do pecado, Há vez obedecido, de coração, há aquela o quê? Diga, forma. Retenha a forma. Diga, retenho a forma. Aquela forma de doutrina, a qual foste entregues. Há uma forma que Deus deu a Paulo para entregar ao crente. E uma vez entregue a essa forma, essa forma conduz a vida desse crente. Mas se mudar a forma, imediatamente, Deus já não garante resultados. Há uma forma. Então, Paulo também chamou, sigamos uma mesma regra. Filipenses, por favor. Capítulo 3, verso 16. Capítulo 3, verso 16, diz assim. Mas, naquilo a que chegamos, sigamos uma mesma o quê? Uma mesma forma. É uma regra que tem que ser seguida. Sintamos uma mesma coisa, porque essa forma te faz sentir o mesmo. Por que te faz sentir o mesmo? Porque essa forma é a que ativa a mente de Cristo em ti. E se é a mente de Cristo, já não é a tua. E uma mente está pensando o mesmo, porque é uma mente. Minha mente não pode estar pensando duas coisas agora mesmo. Então, essa forma ativa a mente de Cristo em ti e te faz sentir uma mesma coisa. A todos. Por isso é que nós falamos a mesma coisa a nível mundial. Porque, ao reter a forma, há a forma ativa a mente de Cristo em ti. E, quando tu falas com alguém, sentes o mesmo que eu sinto. Porque uma mente não pode sentir duas coisas. Por isso é que Paulo disse. Agora servimos a Deus com a mente. Com que mente? Com a mente de Cristo ativada em ti. E não há problema. Deus te domina, te conduz. Não importa a distância. A forma. Então, diz uma mesma regra. O Velho Pacto falava sobre isso, mas em outro idioma. Por exemplo, Zacarias, penúltimo livro do Velho Testamento. Encontre Zacarias antes de Mateus. Vai encontrar Malaquias. E antes de Malaquias está Zacarias. Veja o que diz Zacarias, capítulo 4, verso 10. Diz. Porque os que menosprezaram o dia das pequenas coisas se alegrarão e verão o prumo na mão de Zorobabel. Estes sete são os olhos do Senhor que anda por toda a terra. O prumo é aquilo que o engenheiro usa para, por exemplo, essas pessoas que gostam de forrar a parede. Por exemplo, esse mapa que está aqui tem diferentes divisões. E para ficar certinho, agora não, agora é laser. O prumo agora chegou com laser. Mas naquele tempo não havia um raio laser. Então, um prumo é um cordãozinho com um pêndulo e você deixa ele parar. E chega um momento em que ele mostra a reta. Então, você põe o papel, segue isso aí e fica bem retinho. Um prumo, uma regra, uma forma. O profeta já vinha falando que nas mãos de Zorobabel viria um prumo. E aí mesmo te diz que é graça sobre graça. Aí mesmo está falando do pacto já. Agora, para que uma igreja esteja sã doutrinalmente, tem que entender esse prumo. Tem que entender essa regra. Uma das coisas que te garante que tu estás em uma boa igreja é se ali se usa a mesma forma, a mesma regra ou o mesmo prumo. Por que razão nós estamos bem relaxados no púlpito e estamos relaxados diante da situação que estamos vivendo a nível mundial? Porque nós sabemos em quem temos crido. Ou seja, nós somos atrevidos nas coisas que nós falamos. Nós estamos antecipando a destrução de todas as igrejas do mundo. Estamos dizendo que a única igreja cristã é esta aqui. Ouça isso. Perdoa-me. Se as demais igrejas não tem a forma, a regra e o prumo, então não são igrejas. É como uma vez eu mandei fazer um portão na minha casa e então o homem teve que medir uma madeira. Então fez assim, olha, e eu disse, peraí, peraí, você não tem um nível? E ele disse, não, mais ou menos eu, mais ou menos não, isso vai ficar torto. A minha garantia é se você usar um prumo ou um nível, né? Que o nível vai te dizer aí. Você não pode fazer um edifício assim de olho, né? Aqueles que conhecem carpintaria sabem o que eu estou falando, né? Hello, você não confia em ninguém que faça isso? Imagina, o edifício pode ficar com uma torre de... Então, a razão pela qual eu posso aceitar o que dizem de mim é porque há um prumo, há uma forma, há uma regra que garante para me dar, imagina, segurança naquilo que está sendo dito. E nós vamos ganhar. Nós, olha, a verdade é que ganhamos tudo. Não é fácil, mas ganhamos. Nós nunca perdemos uma batalha, nunca. E agora muito menos. Diz... Todo esse prumo, essa regra, essa forma, vai te conduzir a 1 Coríntios 1.10. Primeira carta aos Coríntios, depois de Romanos. Capítulo 1, verso 10. Se você seguir a regra de Paulo, a forma de Paulo, o prumo, vai te conduzir a isso aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos... O quê? Por quê? Porque é uma mesma mente, a mente de Cristo. Como a mente de Cristo pode pregar ali na esquina, no domingo, uma coisa, e aqui outra coisa? Se é um pastor e uma igreja? Se é um só pastor, um pastor não pode estar pregando uma coisa aqui, lá na esquina outra coisa, e lá e lá e pelo mundo. Nos domingos, se prega 12 mil temas, numa mesma nação. E é uma mente, imagina uma mente falando 12 mil temas ao mesmo tempo. Que faleis todos uma mesma coisa, que não haja entre vós divisões, senão que estejais perfeitamente unidos em quê? Qual mente é essa? A mente de Cristo e em um mesmo parecer. Olha, para conseguir isso entre milhares de pessoas, difícil. Sabe o que é um mesmo parecer entre milhares de pessoas? Você reúne 100 pessoas aqui e pede uma opinião? E são 100 opiniões diferentes? Reúne um grupo lá e dá-lhe, olha, o que você pensa disso? Bom, eu penso assim, aquele pensa assim. Por quê? Porque são muitas mentes. Mas, se nós dizemos, como Paulo disse, mas nós temos a mente de Cristo. Então, aquele que diz, porque os evangélicos, os católicos, dizem que tem a mente de Cristo, mas não tem o mesmo parecer. Agora, nós dizemos, nós temos a mente de Cristo, e em 30 nações, falamos, um mesmo, o mesmo parecer, uma mesma coisa. Então, quem a tem? Relu? Não pare mais. Tem que ser assim. Veja o que diz, aí mesmo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17. Capítulo 4, verso 17. Olha, se tudo está bom para a telegrácia, é melhor que me escutem, o que eu vou dizer, porque eu não terminei. Isso é um estudo quentinho, porque a aplicação vem, hum, estamos falando da comida, agora vem o exercício, dessa comida. Diz o verso 17. Por isto mesmo, vos enviei Timóteo, que é meu filho amado, e fiel no Senhor, o qual vos recordará, meu, não o de Timóteo, diz, meu, meu, meu proceder em Cristo, da maneira que ele ensina. Não, é que eu ensino, da maneira que eu ensino, em quantas partes? Em todas as partes. E aonde mais? Em todas as igrejas. Amém! O sistema não pode com isso, porque o sistema diz, como é que é dele, e eu, e meu talento, e minha forma espetacular de ensinar. Mas aqui tem que ser um mistério, uma forma, uma mente. E Paulo a teve, e desapareceu por dois mil anos, então foi dada a mim. E então, há uma só forma. Aplausos. Olha, nós estamos falando disso, olha, não riam aqueles que sabem disso. Eu tenho um lago, na parte dos fundos, que eu jogo pão todos os dias. E como eu jogo pão, durante meses, eu venho jogando pão todos os dias. Então, eles são encantados com pão. Chegam milhares, parecem piranhas encantadas com pão. Então, olha, eu sou alimentando esses peixes, eu gostaria de... Não, não, não é comer não, peraí. Ouça isso. O que eu pensei foi, comprar um aquário bem grande, e levar, já que eu estou dando comida a eles, eu vou levá-los para a minha casa, e aí, com maior facilidade, eles terão comida. e comprei agora premium, fui no mercado, né, e comprei outro tipo de comida, então agora já não é pão, agora já é um upgrade aí. Então, o que acontece? É que eu comprei um aquário grande, assim, e enchi de água, os tirei da água, do lago, e os coloquei na minha água, mas a temperatura era diferente, e quando eu colocava ali, eles morriam, e eu dizia, ah, tem que haver algo errado aqui, aquilo lá é água, isso aqui é água, mas há uma forma aqui que não, até que lia um livro, porque tem gente que conhece, e o conhecimento sempre ajuda, você tem que pegar os peixes, com a água do lago, em uma bolsa plástica, e então, levá-lo ao aquário, na água do lago, e deixar aí como 15 minutos, enquanto a temperatura se ajusta, e logo, o solta, eu aprendi isso, e agora, tenho aí como uns 12 peixinhos aí, de todos os tamanhos, porque eu estava lidando com outra forma, e a forma os matava, biblicamente, Deus tem uma forma, e se tu não descobres essa forma, não vai funcionar, o que é vida, se converte em morte, a forma é bem importante, bom, um familiar teu, você tem familiares, que você já está, hum, você está perdendo familiares, é que essa forma, não pode ser mudada, porque, esse é o elo perdido, que se encontrou, esse é o link, isso é o que nos prende, porque essa é a mente de Cristo, foi isso que aconteceu, ao querubim perfeito, chamado Lúcifer, Satanás, que ele, e é naturalmente, ali havia outro propósito, que, nesse momento, eu não quero entrar, mas ele mudou a forma, e se converteu em diabo, é bem sério isso, e mais, olha, no Velho Testamento, uma história, a arca do pacto, só podia ser tocada, por um sacerdote designado, que podia movê-la, levá-la, mas havia um sacerdote, que tinha uns filhos maravilhosos, mais lindos que os teus, olha, que você quer muito a teus filhos, ai, de quem tocar em teus filhos, né, e esse sacerdote, ele era uma loucura com esses filhos, saiam a pescar, saiam, uma doçura, mas, eles sabiam, porque o papai, já havia dito a eles, olha, essa arca aí, é um mistério, é uma forma, se um dia, você tocar nisso aí, você vai morrer, verdade papai, e parece que, papai pegou um cordeirinho, olha o que vai acontecer com o cordeiro, põe algo debaixo da arca, que o cordeiro vá, e o cordeiro se acercou, e tocou, e ficou carbonizado, se dá conta, que aí um passarinho, passa e toca, morre, porque era a arca do testemunho, bons filisteus, eram, tão, enamorados por essa arca, porque ela trazia prosperidade, essa arca, abria, tirava pragas, era um fenômeno, esse quadradinho, feito de ouro, de madeira, o problema, é que havia uma forma, de tratar com ela, e não se podia tocar, a menos, que tivesse autorizado, pelo sacerdote, e o que acontece, que um dia, como sempre, estava bem acomodadinha, algo assim, que está numa mesinha, como você vê um televisor, que vai cair, e você segura, pois parece que a caixa, estava caindo, e os filhos, se esqueceram, que não podia tocá-la, e, foram, carbonizados, esses filhos, porque essa arca, era suficientemente, poderosa, que se ia cair, é porque tinha que cair, então, o que os filhos, tinham que fazer, é papai, a arca caiu, pega tu, porque eu não vou, tocar nisso aí, você sabe, que esse ministério, é assim, por isso, olha, agora mesmo, através de telegras, internet, sabe quanta gente, está me escutando, pastores de montão, e sabe o que eles fazem, cometem um erro gravíssimo, eles dizem, olha, que bom ensino, esse aí, então, sabe, eles pegam, e em vez de colocar, uma forma de ensino, eles mudam, o título, esses são, ladrões, de púlpito, então, eles vêm, pegam, eles me escutam, olha, agora, tem um aí, falando igualzinho a nós, e foi, naturalmente, tem uma forma, tem uma mandiga em cima, que eu não sabia, porque, não guardava unidade, naquilo que estava falando, e de repente, metia gálata, circuncisão, lei, graça, Moisés, ia, que não se sabia, nem por onde ia, esse homem, mas, é que ele tem escutado, gente, por aí, tem um montão, de apostolitos, apostolitos, ouça isso, então, tem pessoas, que cometem um erro, olha, a garantia dessa forma, essa forma, só é dada, a um homem, e, se tu aprende, desse homem, e, por exemplo, eles, me escutam, e pegam o tempo, Guatemala tem um, é, em Raelia, aí outro, na Califórnia, tem outro, quem sabe, os três, agora mesmo, estão me calcando, porque já não tem mensagem, porque já não podem, comprar sermões, enlatados, na livraria, então, como já gostaram, eles tem que seguir, escutando, para seguir aprendendo, porque não sabem, mais nada, então, eles, não querem dar seu braço, a torcer, e dizem, bom, o seu Luiz falou disso, então, copiam, mas não dizem, essa semana, para que seus seguidores, não se dêem conta, eles guardam, para o mês que vem, e tem aí, comidas assim, ali, congeladas, e, então, metem lá no Luiz, depois, dão para o povo, mas, o problema, disso, é que, esta forma, é revelada, a um só homem, então, se tu, não tu, sabe quantas pessoas, nos veem, agora mesmo, milhares, mas, essas pessoas, aprendem de mim, pegam o corte, porque, não podem, não vê que eles, não tem a mente de Cristo ativada, o que eles tem, é a mente natural, ouvindo o que eu ensino, e então, um tema assim, são temas que, você tem sono? Você quer que eu termine? Você quer que eu termine? Eu paro, agora mesmo? É? eles sabem disso, eles sabem, que isso, as pessoas gostam, então, copiam, levam, e fazem umas mudancinhas, e tem as pessoas assim, olha, bom, eu tinha um homem lá no Brasil, que vinha aqui, ele vinha, viajava até aqui, ficava dois meses, olha, a cada dois meses, ele vinha, e me pedia oito horas, seis horas, e depois eu disse, bom, é melhor você ficar comigo, porque, e ele ficava comigo, e então, eu ensinava, e ele dizia, isto, aquilo, isto, aquilo, uau, e ele começava a copiar, né, ele é um doutor lá, e então, ele ia, para o Brasil, e ensinava, e a igreja, ia crescendo, não, até que um dia, ele notou, que dominava o assunto, e foi para o Brasil, e pôs um programa de televisão, e disse, um anjo, apareceu para mim, e me revelou, tudo isso, o que acontece, é que ele não colocou, foi o nome do anjo, e você sabe, o problema de, bom, a mim, me convém, que me roubem, ou seja, que roubem a ideia, me convém, porque com o passar do tempo, produz para cá, os membros notam, e isso convém, por isso, você não tem, nós, não pomos, as nossas cassetes, o nosso equipamento, é, aceitamos a pirataria, pirataria aceita, aqui, é, diga sim a pirataria, porque não, porque a palavra corre, aqui não tem que estar, com o direito reservado, não, o único problema, é que, olha, os filisteus, gostavam tanto dessa arca, que roubaram ela, é, com isso, no acampamento, lá de cá, pode esquecer, vamos ficar com todo, com Israel, e roubaram a arca, e, um dia, fizeram uma briga, e levaram a arca, o problema é que, começou a aparecer úlcera, mulheres, enfermidades, e, e, se encheu o povo de praga, e, disseram, ó, me parece que, é, isso aí, parece que pertence a um povo, a um homem, a Moisés, e, então, tiveram que, fazer uma ligação, DDI, internacional, ó, levam isso daqui, e devolveram, ao povo, que era o seu dono, então, o que acontece, esses pregadores que levam minha mensagem, perdão, é, eu os assusto, porque eu quero que, continuem levando as mensagens, demais, é que cedo ou tarde, isso, vai lhes fazer dano, número um, porque eles sabem que isso não é deles, número dois, porque eles pressentem, que tem que se submeter a mim, e não querem, porque eles querem, fazer seus próprios, quiosques, submetidos a eles mesmos, mas, tem que reter a forma, essa forma, é o ministério, ou, o mistério do ministério, crescendo em graça, e, enquanto, nós retenhamos, essa forma, tudo está bem, porque, Deus, garante, seu cuidado, para ti, e, você, pode se equivocar, e, Deus, vai tratar contigo, porque, é um pacto, que ele fez contigo, não te deixarei, nem desampararei, ele trata contigo, cometes erros, este ano, e, ele continua te ensinando, no outro ano, também, outro também, assim, passa, e, tua personalidade, olha, ultimamente, eu tenho aprendido, que, tudo que acontece, é mentira, quando me diz, olha, que fulano, ou fulano, ou cicrano, aconteceu isso, eu, como que, demoro em reagir, eu digo, saberá Deus, isso é uma mentira, ainda que seja verdade, porque, pode ser verdade, para ele, naquele momento, mas, na semana seguinte, ele descobre, que, em si, é uma mentira, então, eu descubro, primeiro, que ele, que é uma mentira, e, nem me preocupo, porque, é que eu, entendo, que se tu retens, a forma, a forma, garante, um trabalho contigo, por isso, tu não pode, apontar o dedo, a ninguém, porque, se ele, está guardando a forma, né, você não pode criticar, você está na forma, bom, 100%, ah, então, o que está te acontecendo, é mentira, diga, eu retenho, esta forma, de doutrina, há uma forma, uma regra, um prumo, um proceder, uma mente, um mesmo parecer, um mesmo sentir, um mesmo sentir, abençoados, com todas as bênçãos. Aplausos.